Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nós estamos hoje visitando o Coworking Taperebá, cujo proprietário é o Francisco Olivar, conhecido como Chiquinho, que está batendo um papo aqui sobre as suas estratégias, seus pensamentos. Chiquinho, não é fácil ser pioneiro, né? Você montar um negócio, por exemplo, da nova economia, um projeto que vem bater de frente com a economia tradicional, né? Não é fácil você montar um projeto fisicamente, que é o Coworking, e atrás disso ter toda uma cultura da nova economia, né? Com certeza. Essa dificuldade, às vezes, é que é o gajo do empreendedor, né? Quando ele vê aquela dificuldade e ele fala, não, acho que vai dar certo, né? Então, quando você tem um propósito, né? No caso do Taperebá, o propósito dele é ajudar esse empreendedor, porque eu já trabalho há um certo tempo aqui, conheço vários desenvolvedores, conheço muitos professores também, e cada um tem uma iniciativa isolada, né? E esse ecossistema de inovação, de startup, né? O que eu tenho conversado com muitas pessoas por aí, não acontece aqui em Santarém, porque a gente vê que Santarém é um celeiro, né? De jovens que estão se formando, e a gente não vê eles se conectando, né? A gente não vê um evento, por exemplo, onde você vai ter uma junção de cara de TI, cara de marketing, cara de administração, você vê ações isoladas, um evento de administração, mas o cara de TI não vai para o evento de administração, você vê um evento de informática, que o cara de administração não vai para a informática. Então, uma startup, ela só acontece quando você junta toda essa galera, né? É o cara do administrador, é o cara do marketing, é o programador, e eles juntam, formatam uma ideia e eles conseguem executar, entendeu? Porque só ter startup, só ter ideia não adianta nada se você não consegue executar. Então, o Tapereba, a missão dele é criar esse ecossistema com essas parcerias de faculdade, de empresas que querem ajudar a região a ser, digamos assim, esse celeiro de ideias, porque pelo que eu percebo aqui, Santarém tem tudo para ser um celeiro de ideias, né? Até pela própria localização, o fato dessa localização ser tão ruim em termos de logística, acaba sendo, digamos assim, um benefício em termos de você pensar alguma ideia para fora. E a internet está aí, cara, tu pode criar um aplicativo e gerar receita para a cidade, sendo que tu não precisa de logística para você entregar um serviço, né? A solução em nuvem está aí para isso. E startup é pensar dessa forma, né? Não é pensar, pô, mas como é que eu vou mandar um produto lá para São Paulo? Não pensa em produto, pensa em serviços na nuvem que você pode entregar, ou aplicativos que você pode desenvolver, ou um infoproduto que você pode vender, né? Claro que tem a riqueza também natural aqui, mas que isso já é um outro nível de ideia. A nossa proposta é criar negócios digitais onde gerem receita para a região. Nós estamos falando em startup. A startup, necessariamente, ela tem que ter uma base tecnológica, ela tem que ter uma base digital. É, algumas startups, elas surgem, por exemplo, biotech, né? Está surgindo muita ideia de biotech, mas que a princípio são muita ideia de laboratório. E depois, claro, tem que ter o computador ali para processar aquelas informações. Como o cenário hoje, ele está, a computação em nuvem, né? Que é você ter vários serviços em nuvem onde o seu custo é muito barato para você criar um site ou colocar um aplicativo no ar. Esse custo já não é tão caro como antigamente. Então, isso possibilitou com que o surgimento dessa startup alavancasse, né? Então, se você faz um comparativo de 10 anos atrás, o mercado de startup era muito pequeno, né? Apenas no mercado americano e europeu você via falar em startup. Mas aqui no Brasil começou também essa febre, né? 10 anos atrás. E hoje, quando a gente pensa em uma ideia, tu vai pesquisar, aquela ideia já existe. Então, está muito difícil você ter uma ideia inovadora, né? Então, acaba que você está tendo que buscar na sua ideia alguma coisa diferente, alguma inovação do que aquela ideia que já existe não tem. Então, a gente está chegando no nível aí de ter que usar... Nível de competitividade, propriamente dito, né? Ou seja, montar startup para competir mesmo. Mesmo com o mesmo modelo parecido, igual, mas entra para ganhar mercado, para disputar. É, o que acontece, por exemplo, com o Uber, né? O Uber lançou o aplicativo deles e hoje já tem vários, né? Competindo com o Uber, né? Então, o Uber já está sentindo ali essa concorrência. Então, não é que você... Ah, aquele cara criou a ideia, por exemplo, um Google. Por que um cara não pode criar um Google para concorrer com o Google, né? Já tem alguns concorrentes do Google. Claro que o Google está muito à frente porque ele foi pioneiro e hoje ele não detém só a tecnologia de palavras-chave. E tem todo um acervo de data mind por trás, né? De learning machine, de inteligência artificial que nenhum consegue competir com ele, né? Então, mas quando você pensar em uma startup, você não tem que se preocupar se aquela ideia não existe. Isso é muito difícil, né? Acontecer. O que você tem que pensar é se ela é viável, né? Para aquela região que você está vendo uma demanda. E claro, se você conseguir replicar ela em outros locais, né? Que também não existe aquela... Que tem aquela demanda e que ela ainda está suprida, você tem uma oportunidade. Nós estamos falando muito de empreendedor, empreendedorismo, só que nessa área de startup, essa área digital. Mas a base do empreendedorismo é a mesma, tanto para o tradicional como para o mercado da nova economia. O que é importante, a principal característica, as principais características que você vê para um empreendedor digital? Olha, o empreendedor digital, ele tem que ser aquele cara que ele consegue resolver as coisas de modo muito rápido, né? Porque hoje não é o grande que vence o pequeno, é o rápido que vence o lento, né? Então, o cara tem que ser autodidata, né? Então, ele tem que conseguir também ter metas, né? Então, o cara que trabalha com metas e ele crescer 1% por dia no seu conhecimento, no que ele está querendo empreender, essa é a principal característica que eu vejo de alguém que está querendo empreender, né? Quando a gente fala em empreendedor, não é apenas aquele cara que quer abrir um negócio. A gente pode empreender dentro de uma empresa que você trabalha, né? Porque, às vezes, o cara é contratado, ele é apenas um, digamos, um passivo da empresa. Quando ele se coloca, porra, tem que ser um ativo, tem que trazer um novo cliente para cá, para a empresa. Eu não vou só fazer a folha de pagamento, eu vou tentar fechar um contrato para a empresa nova aqui. Quando ele tem essa mentalidade, ele está virando um empreendedor. Não necessariamente ele abrir um negócio, mas no comportamento dele, né? Ele tentar ser melhor e ser melhor para as pessoas que estão, digamos, em volta dele, né? Então, ele ser uma pessoa, digamos, que as pessoas também queiram ele ali por perto para resolver problema, né? Então, quando a pessoa se porta dessa maneira, ele está sendo empreendedor, né? Tem muitos estudantes, nós somos uma base universitária, uma cidade universitária, e muitos estudantes, às vezes, estão pensando, estudando, atrás daquela cultura funcional, né? Arrumar um grande emprego, né? Arrumar um emprego. E, assim, a nova economia, que está focada em plataformas, ela está justamente ao contrário, ao inverso disso. Ela está trazendo trabalho e não emprego, né? As principais empresas que eu vejo, assim, no mundo de ar, Google, Microsoft, IBM, hoje, não precisa mais a pessoa trabalhar com certificado. Então, olha só como essa quebra, né? De, pô, como é? Eu quero dizer que eu não preciso mais me formar para estar numa grande empresa? Não. Você só tem que mostrar resultado. E hoje, o mercado, ele é muito nichado. Por exemplo, as pessoas também, elas têm que ser muito especialistas no que elas se propunham a fazer. Por exemplo, no marketing digital. Colocar o marketing digital como exemplo, né? Você tem várias áreas, né? Você tem um cara de social media, você tem um designer, você tem um cara de um vídeo, você tem um YouTube. Então, se você focar o teu aprendizado apenas, por exemplo, em ranquear um vídeo no YouTube na primeira posição, você vai ser contratado por uma grande empresa. Independente se você tem currículo, se você consegue entregar isso, você vai ser contratado por uma grande empresa e vai se receber muito bem. Agora, como eu faço isso? Estuda, tenta hackear, como é que o YouTube posiciona, né? Como você otimiza o seu texto dentro do YouTube para ele aparecer na primeira posição, né? Então, se você estudar isso, ter um método e conseguir vender isso para as empresas, você vai ser contratado, né? Porque todo mundo quer ter o seu canal, digamos assim, bem ranqueado. Isso é só um exemplo, mas se você especializa o seu conhecimento hoje em alguma atividade do digital ou até mesmo do mundo físico, você vai ser contratado. Então, estão surgindo novos empregos, né? Com a inteligência artificial, toda hora estão surgindo novos empregos. Então, esses empregos tradicionais, eles vão ser extintos e os novos empregos estão surgindo a todo dia. E esses novos empregos da nova economia, como, por exemplo, o Uber, não é um cara de carteira assinada, ele tem trabalho. Por exemplo, o cara do Dog Hero, o cara da OLX, que está ganhando dinheiro, quer dizer, são plataformas em que a pessoa está ganhando dinheiro, mas ela não necessariamente está com uma carteira assinada. Justamente. É disso que a gente está falando, a economia compartilhada, né? Onde as pessoas criam oportunidades para que as pessoas executem. Então, não necessariamente, você só tem que se propor a fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não sente que é um trabalho. Quando você está fazendo algo que não sente que é um trabalho, pronto, você é uma pessoa que consegue ganhar dinheiro com algo que você acha que não é trabalho. Diferente de quem faz um concurso, muitas pessoas têm essa mentalidade, ah, vou estudar para virar concurso e ter todo dia acordar para ir para o trabalho e ficar lá mal-humorado. Então, essa mentalidade está mudando no mundo, né? As pessoas, as empresas tradicionais, pensam muito no show the money, né? E hoje é um show the money, né? Quer dizer, o propósito, a nova geração. O propósito é tudo, né, hoje. Então, uma pessoa sem propósito, ela fica largada, né? Então, a grande maioria das pessoas não trabalham com propósito. Então, esse propósito, ele não é bem, digamos, bem elaborado durante a sua construção de vida, né? Por exemplo, o cara se forma, o cara entra na faculdade, ele se forma e as pessoas, eles nunca falaram de propósito para ele. E, às vezes, até ele vai em alguns eventos, fala de propósito e ele não liga. Ele só vai ligar para propósito quando ele realmente vê que a vida dele ali está num ciclo, né? Aquele ciclo que só pagar conta, ele vê que não está legal e ele vai em busca disso, né? Então, uma pessoa com propósito, ela consegue um resultado muito rápido, né? Enquanto que a pessoa que não trabalha dessa forma, ela fica num ciclo vicioso ali, ela não consegue sair. Chiquinho, o que é sucesso para você? Cara, para mim, sucesso. Muita gente acha que sucesso é aquele cara que está ali, né? Com milhões na conta, muitas pessoas dependem dele, até tinha essa visão antes, né? Mas, com o tempo, eu vi que sucesso, para mim, é você poder fazer o que você quer fazer, no momento que você quer fazer e com quem você quer fazer. Quando você tem essa autonomia, por exemplo, de eu, pô, quero trabalhar agora lá em Portugal com a minha esposa, com a minha filha e eu vou conseguir trabalhar lá. Então, quando você consegue ter uma vida com esse sentido, para mim, né? Eu estou falando o meu sucesso. Eu acho que cada pessoa tem o conceito de sucesso, tá? Então, não estou dizendo que essa é a palavra certa, mas a minha visão de sucesso hoje é essa. Pode ser que com o tempo eu mude, né? Essa visão. Mas, hoje, eu vejo assim, eu vejo o sucesso como você poder realizar as coisas que você quer realizar e não depender de ter que estar o tempo todo em um determinado lugar, né? E você poder compartilhar aquilo que você vai fazer com as pessoas que você quer fazer. Chiquinho, obrigado por você ter recebido a gente aqui, né? Sei que a sua rotina é muito corrida. Queria dar os parabéns em nome do nosso telespectador, dar os parabéns pelo seu investimento, do co-work. Santarém se orgulha do seu pioneirismo, tá? Você está escrevendo o seu nome na história, né? E, mais cedo ou mais tarde, Santarém vai reconhecer esse seu projeto tão importante para Santarém. Eu queria dizer que a sua presença aqui conosco é porque você é um sucesso. Pô, Paulo, obrigado. Eu estava até meio que desmotivado hoje, alguns clientes ligaram querendo cancelar. E eu, porra, cara, não dá certo esse negócio. Vamos lá. E aí, assim, né? Aceitei o teu convite. Vamos lá. Nem sabia exatamente o que que era, né? Basicamente, a gente tem um roteiro. Mas, assim, às vezes, essas palavras dão um gás, né? Para a gente continuar em frente, né? Acho que empreender também é isso. É você se motivar todo dia, né? E eu acho que o teu programa é uma inspiração aí para quem está querendo começar o negócio. Para quem já tem um negócio que está ali cansado, está apertado e, pô, o ano está acabando e não está dando certo. Então, eu acho que tu também está de parabéns por essa iniciativa, né? Que eu acho que fazer televisão é bem complicado, né? E tu, desde sempre, né? Está ali firme e forte. E também queria te dar os parabéns aí por estar à frente, né? Sendo pioneiro também nesse sentido. E agora, uma palavra de sabedoria. Abertura 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 Abertura